Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. No início do ano o governo anunciou que teriam mudanças nas unidades de saúde. Com o passar dos meses nada mudou, mas a procura por atendimento nos CAICs e SPAs de Manaus diminuiu até 40%. Dona Maria Rita vem trazer os netos aqui nesse CAIC há mais de um ano. Ela mora na Zona Oeste e ia ser prejudicada se a unidade fechasse. Aqui são feitas 64 consultas todos os dias. Quem traz as crianças gosta dos atendimentos. Para mim é bom, porque é rápido, só às vezes que demora um pouquinho. Depois do anúncio que iam ter mudanças nas unidades de saúde, por causa da crise econômica, a procura pelos serviços diminuiu. Aqui no CAIC da Compensa, por exemplo, a redução foi de 20%. Mas além da redução de pacientes, algumas pessoas acham que o número de médicos diminuiu. Teve mudança, porque muitos pediatras não estão atendendo mais como atendiam antigamente. Nesse SPA, também da Zona Oeste da capital, mudanças estavam previstas segundo o governo. Mas elas não aconteceram. E a procura por aqui também diminuiu 40%. As mudanças seriam através do reordenamento de alguns procedimentos, de alguns atendimentos que iriam ser planejados e direcionados a princípio para a prefeitura administrar essa situação. Com essa notícia, a nossa demanda caiu um pouco. Continuamos atendendo, executando os mesmos serviços que foram executados e que eram executados anteriormente. Até agora, não houve mudanças nas unidades de saúde por causa da crise econômica e porque a prefeitura de Manaus também deve participar dessas modificações. Foi uma decisão dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Ministério Público de Contas que recomendaram ao governo do estado que o procedimento em relação ao reordenamento fosse adiado por 90 dias a princípio. E além disso, a medida que foi tomada por esses órgãos que citei é que a prefeitura de Manaus participe a partir de então dessa discussão. Já que as ações têm diretamente a ver com os usuários da capital. Os serviços continuam normais nos CAICs, CAIMs, SPAs e maternidades. Mas é possível que novas reformas no planejamento de saúde aconteçam. A nossa ideia é manter a nossa rede funcionando com a única novidade que é o projeto que vou apresentar ao governador para a utilização do hospital da Zona Norte, que está lá pronto e equipado com mais de 380 leitos que deverão ser disponibilizados ainda que em etapas à população de Manaus. A polícia prendeu três homens por porte legal de arma de fogo. A suspeita é de que o trio iria cometer assaltos na Zona Norte da capital. Martelio Bennecon, Diego Salgado e Janderson Guimarães foram surpreendidos quando se preparavam para assaltar um supermercado ontem no Cidade de Deus. Então a equipe passou a monitorar os carros suspeitos e entenderam que havia um grupo conversando e articulando alguma coisa. Ocorre que a equipe interceptou o grupo antes de cometer o fato, até pela questão da segurança das pessoas. Segundo a polícia, Janderson, um dos acusados, estava foragido sem que a justiça soubesse, porque existe a suspeita de que outra pessoa se passava por ele dentro da unidade prisional. Os três vão responder por porte legal de arma de fogo. Uma quadrilha foi presa em flagrante quando se preparava para assaltar um sítio na M-010 no início dessa semana. Ao todo eram cinco homens, quatro deles já tinham passagem pela polícia. Fabrício Carlos, conhecido como Gordinho, Tiago Vitor, Elcinei Andrade, Márcio Freitas e Cláudio Santos. Iam usar esse táxi para fazer o assalto no sítio. Antes de colocar em prática o plano, eles foram ao local analisar o movimento. A equipe de investigação acompanhou essa quadrilha e por volta das 18 horas nós resolvemos abordá-los na barreira antes com que eles praticassem o referido delito. A polícia já investigava o grupo há 15 dias depois de receber informações de que os homens iam assaltar o sítio. Mas as investigações devem continuar porque uma sexta pessoa também está envolvida no caso. Em depoimento, o taxista disse que as armas apreendidas com o grupo iam ser mandadas para o presídio. Quatro deles já tinham passagem pela polícia. O grupo vai responder por associação criminosa e roubo majorado. E já foi encaminhado para a cadeia pública. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí E lá E aí E aí O que é isso?